olha o coleira pretinha em cima da gaiola pretinha briga na cubra dock a chapainskyn vou voce 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 Vamos lá. Colher aqui é de comida, galera, ó. Tá ela, uma fêmea e outra preta. Ó. Eita, na cara. Toma aí, colega. Ó. Correio bradóquio, ó. Andando na orelha. Correio bradóquio. A colega que tá lá na grana não tá nem ligando, briga na hora que eu tô com a cima dela mas nem liga, quer saber mesmo de comer, briga na orelha, essa daí ficou da hora em E aí E aí E aí E aí o bradóquio não tá nem ligando, tá uma dano na orelha mesmo outra coleira que tá lá se fosse botar a coleira de mano a mano já tinha corrido viu ela não tá nem ligando mesmo a pretinha não vai deixar a femeina dela o bradóquio tá fiutando e mandando, um atrás do outro exigir Se inscreva no canal. 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 O canal da terra só está enganado. É um canário do campo. O colegio está até cagando mole. O colegio está enganado. Já era. O colegio está enganado. O colegio está enganado. É isso aí. Tamo junto. Falou. É nóis.